Ah, tá. Por onde começar? Meu nome é Ethan. Ethan Winters. Faz três anos desde aquela história na casa dos Baker. Eu procurava minha esposa desaparecida. Eu recebi um e-mail dela. Ela me pediu pra buscá-la, e foi assim que fui parar em Nadópolis, na Louisiana. Encontrei a Mia presa em um porão escuro. Ela não estava bem do juízo. Me atacou como se fosse um animal selvagem. Depois eu descobri que ela tinha sido infectada por uma espécie de morfo. Revirei a casa inteira atrás de um antídoto, vacina, qualquer coisa. O pessoal que morava lá já estava infectado. O que restou deles não era humano. A origem da infecção era uma arma biológica que parecia uma garota. Seu nome era Evelyn. Eu enfrentei aquela família zoada. E consegui tratar a Mia com um soro. Aí o Chris Redfield apareceu com os soldados e salvou a gente. Tá bom assim? Eu não quero mais falar sobre o que aconteceu. É passado agora. Não tem nada. E aí Eu não quero mais.